Sim, o ideal é que a gente possa fazer esse exame cada vez mais cedo, antes mesmo de comprar, de utilizar ele. Porque as chances de acerto, elas aumentam. E se a gente aumenta a chance de acerto, a gente aumenta a chance de controlar a depressão, aumenta a chance de controlar a questão do suicídio. O paciente nem comprou o medicamento, eu já estou avaliando qual é o que se encaixa melhor. Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Eu sou Anchieta Filho, âncora da Nacional São Paulo. Teste genético identifica antidepressivo mais eficaz para cada paciente. O Revista Brasil falou dessa novidade com o doutor Leandro Brusti, da Tasa Genômica. Vamos ouvir. Doutor, explica pra gente como é que funciona isso. A gente sempre fala de DNA, coisa é feita em DNA do corpo humano, agora DNA também de medicamento, como é que funciona isso? Pois então, o que a gente descobriu nos últimos anos e vem aprimorando muito, em termos de conhecimento científico, é que cada pessoa, Anchieta, metaboliza e processa os medicamentos numa velocidade única. Eu, para aliviar minha dor de cabeça, preciso de uma dose X. Você precisa duas vezes essa dose. Aquela velha história, né? De que a pessoa toma o remédio e não acontece nada, a outra já melhora. O que a gente descobriu é que isso é determinado pelo DNA. Então, o DNA, ele codifica e ele nos diz a velocidade, como cada um de nós vai processar todos os medicamentos. E aqui, no caso, a gente pode descobrir, prever e melhorar a resposta para os medicamentos da depressão, ansiedade e uma infinidade de outros. Doutor Leandro, em alguns tratamentos de depressão, muitas vezes o paciente não tem o efeito desejado e desiste. Então, esse teste do genoma vai tentar evitar isso? Com certeza. No momento em que nós fizemos o teste, antes mesmo de comprar até, veja, o médico prescreve o tratamento, o paciente vai na farmácia, compra o medicamento e vamos ver se vai funcionar. A ideia do exame, e isso já se provou como funciona, que funciona, é a gente poder avaliar o DNA da pessoa junto com as características, hábitos de vida de cada um, e aí sim, fazer a escolha do medicamento que mais vai se adaptar a cada um de nós. Isso aumenta a resposta, a chance de resposta de forma considerável. E vamos lembrar que depressão tem uma relação muito forte com o suicídio. Aliás, o Brasil é um dos países que tem uma taxa de suicídio elevadíssima. Se eu melhoro a resposta da depressão e da ansiedade, esses pacientes vão ter uma menor taxa de ideação, de pensamento suicida, mais controle das respostas. Essa é a ideia. Doutor Leandro, isso já está sendo aplicado? Sim, isso já está sendo aplicado. Até semana passada tivemos uma discussão científica em nível de América Latina, que nós promovemos, nós do grupo da Rede de Saúde Integrada DASA, discutindo justamente esse tipo de tecnologia. Esse tipo de tecnologia já é amplamente utilizado em vários países do mundo, e ele agora, já há alguns anos, mas muito mais presentemente, ele é disponibilizado através de um exame que a gente emprega, faz a análise e qualquer paciente, mediante um pedido médico, pode fazer o exame e utilizar esse exame ao longo da sua vida para todas as áreas, não só na psiquiatria. Doutor Leandro, agora a pergunta vem de Brasília, do editor da Agência Brasil, Aécio Amado. A sua pergunta, Aécio. Bom dia, doutor Leandro. Prazer falar com o senhor. A minha pergunta tem relação justamente com essa questão, como é importante o primeiro medicamento já causar um resultado positivo para o paciente que sofre de depressão. Eu pergunto, é melhor, quando a pessoa que sofre de depressão, antes de procurar o médico para receber o medicamento, ser prescrito o medicamento, é melhor fazer esse teste antes para saber o melhor medicamento para ele? Muito legal, muito prazer, Aécio. A sua pergunta é super pertinente. Sim, o ideal seria que a gente fizesse o exame antes mesmo de comprar e de utilizar o medicamento. Porque, veja, nem todo medicamento se encaixa bem na pessoa. Alguns vão dar mais efeitos laterais, outros vão ter menos resposta, né? Às vezes vai ser completamente diferente daquilo que a gente imagina. Às vezes a gente compra o medicamento e começa a tomar uma semana depois, duas semanas depois, conclui que não, não tem condições de tomar esse remédio. Então, respondendo a sua pergunta, sim, o ideal é que a gente possa fazer esse exame cada vez mais cedo, antes mesmo de comprar, de utilizar ele. Porque as chances de acerto, elas aumentam. E se a gente aumenta a chance de acerto, a gente aumenta a chance de controlar a depressão, aumenta a chance de controlar a questão do suicídio. E olha que legal, Aécio. O paciente nem comprou o medicamento, eu já estou avaliando qual é o que se encaixa melhor. Ou seja, ele está salvando o dinheiro. E foi esse o grande detalhe apresentado em congressos semana passada, né? Onde o exame, ele é capaz de salvar dinheiro, porque a gente otimiza os medicamentos para as pessoas. Agora, doutor Leandro, esse tipo de exame já faz parte do protocolo de atendimento de pessoas com sintoma de depressão, síndrome de depressão, ou o médico não tem ainda esse tratamento como um protocolo? Então, nós temos médicos que já estão habituados, pedem rotineiramente o exame, né? São médicos, geralmente, assim, que acabam constantemente procurando informação, porque isso, como eu falei, mundo afora, e até mesmo aqui no Brasil, a gente já traz essa tecnologia há mais tempo, né? Mas a gente também tem um processo educativo. Tem médicos que ainda não dominam a tecnologia, não dominam o expertise, a ideia. E aí, essa é a nossa tarefa, também trabalhar a educação médica e a educação da população. Então, respondendo a sua pergunta, alguns médicos, sim, já têm isso como uma forma rotineira, porque isso melhora, inclusive, também a qualidade de vida das pessoas. E outros médicos, né, vão utilizando na medida em que eles vão conhecendo mais. Mas o fato é que governos, como, por exemplo, os Estados Unidos, governo da Espanha, da Holanda, Taiwan, Austrália, todos esses governos investem pesadamente nessa estratégia. Doutor, só mais uma pergunta, doutor Leandro, com relação, justamente, a essa questão da resposta ao medicamento. A depressão é uma doença do cérebro, né? O cérebro não coloca algumas substâncias importantes para a pessoa se sentir mais alegre, com prazer de viver. Eu gostaria de saber, o senhor, essa questão pode ser realmente identificada por meio do DNA? Isso. Legal, oportunidade dessa sua pergunta é muito pertinente. O que o exame e a análise faz? Como você mesmo disse, a depressão, ela tem uma relação com substâncias químicas que estão no nosso cérebro, que sofrem um distúrbio. Algumas substâncias estão a mais, outras a menos. O medicamento, aliás, o teste farmacogenômico, ele avalia o DNA que processa os medicamentos que a gente toma para corrigir esses defeitos. O problema é que, muitas vezes, a gente toma um comprimido e ele não é suficiente para ajustar o equilíbrio dessas substâncias. Ou a gente toma um comprimido e ele não é suficientemente na dose adequado, né? E ele causa efeitos colaterais em excesso. Então, a proposta do exame é ajustar os medicamentos para a dose mais adequada para que ele chegue lá no cérebro e ajuste e aumente a chance de a gente equilibrar todas essas substâncias, né? Que levam à depressão, à ansiedade, distúrbios de esquizofrenia e por aí afora. Anchieta, filho. Muito obrigado, Aécio. Olha só, aqui na Revista Brasil, o teste genético identifica antidepressivo mais eficaz para cada paciente. Doutor Leandro, agora a pergunta vem de São Luís do Maranhão. Rádio Nacional do Maranhão, quem traz a pergunta é João Cláudio. A sua pergunta, João. Obrigado, Acheita. Muito prazer falar com o senhor, doutor Leandro. Emendando exatamente no finalzinho dessa sua resposta, que foi até um ótimo gancho para poder fazer a pergunta, Esse teste genético, ele pode resultar numa rapidez do efeito do medicamento? Porque o que acontece? Geralmente, quem toma antidepressivo, quem toma ansiolítico, quem toma remédios para ansiedade e tudo mais, é quase sagrado. Todo médico fala assim, ah, daqui a 10 dias começa a fazer efeito. Daqui a uma semana começa a fazer efeito. Só que quem tem a depressão, a pessoa quer um efeito rápido, ela quer melhorar no dia seguinte. Existe essa possibilidade do medicamento funcionar mais rápido com esse tipo de exame? Existe, existe a possibilidade, sim. E, aliás, é isso que acontece muitas vezes, né? Então, a pessoa toma o medicamento, as chances da gente vir a controlar melhor essa depressão, essa ansiedade, elas não só aumentam, como a resposta também se dá via de regra, né? De uma forma mais acelerada. Então, há, sim, essa possibilidade de haver um controle maior. Tanto é verdade que existe uma depressão mais grave, que a gente chama de depressão maior. A depressão maior, ela é uma depressão, vamos dizer assim, exacerbada. Quando você toma medicamentos ajustados, com esse teste farmacogenômico, esse farm-1, nós estamos falando, né, de uma maior chance da pessoa sair da crise numa velocidade mais rápida. É exatamente isso, João Cláudio. Obrigado, doutor. Anchieta Filho, com você. Obrigado, João. E agora a pergunta, doutor, vai para o Rio de Janeiro, âncora da Nacional Rio, César Fatioli. Obrigado, Anchieta. A pergunta é a seguinte. Esse diagnóstico, o custo dele é compatível com uma rápida expansão no sistema único de saúde? Recentemente, foi ampliado o grau de cobertura dos planos de saúde com a mudança do chamado rol taxativo. Terapias novas que tenham eficácia comprovada ou em países com tecnologia de ponta médica reconhecida ou recomendados, por exemplo, pela OMS, não precisam aguardar a aprovação da ANS ou mesmo da Anvisa. É o caso desse diagnóstico? Quanto custa por pessoa? Muito boa pergunta, Zezla. E eu vou pegar os dados do Congresso Latino-Americano que nós tivemos semana passada, de um dado mundial, justamente, que o que aconteceu? Se pegou esse teste, se aplicou numa população de um plano de saúde dos Estados Unidos, 5 mil pacientes fizeram o teste e tiveram todos os seus tratamentos ajustados, e outros 25 mil não fizeram o teste e seguiram o tratamento como é feito hoje. A resposta desse estudo, que foi o maior estudo de acompanhamento de mundo real, mostrou que, nessas 30 mil pessoas, o plano de saúde salvou 27 milhões de dólares em 32 meses. Cada paciente economizou, com o exame, 218 dólares por mês, 7 mil dólares ao cabo de 32 meses. Ou seja, é um exame que ele, justamente, ele se propõe a ajudar planos de saúde, governo, as pessoas a salvar, a economizar dinheiro. Porque, de novo, a gente diminui efeitos laterais, a gente amelhora as respostas, as pessoas não entram em crise, não vão para a emergência, tem uma maior assertividade nas escolhas. E aí, sim, com o tempo, eu acredito, e não tenho dúvidas, Tesla, que tanto o governo como o plano de saúde vão olhar para esse exame como uma forma de otimizar recursos, sem sombra de dúvidas. É um exame que se paga à medida em que você mais e mais utiliza. Obrigado, Anchieta Filho. Obrigado, Fatioli. Doutor Leandro, 30 segundos para a pergunta final. Como é feito o teste? É um exame de sangue, é um exame de saliva? Como é feito esse teste? O teste, ele é feito através de um suave oral, ou seja, é uma espécie de cotonete raspando na boca, coletando as células, e a gente vai analisar o DNA da pessoa. Destaco aqui que a gente não analisa DNA de doenças. Então, não há preocupação de que a gente vai descobrir alguma coisa que preocupe a pessoa. Certo? Também pode ser feito através de exame de sangue. A gente faz a análise do DNA das células que nasceram com a pessoa e aquele DNA vai continuar para o resto da vida. E, em cima disso, a gente depois disponibiliza o exame, o processo educativo e os ajustes que são recomendados. Doutor Leandro Brusto, é sempre bom a gente falar de avanço da medicina, da melhor forma de você fazer uma medicina melhor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil. Um bom dia, senhor. Um bom dia, Anchieta. Obrigado pela oportunidade e um ótimo resto de semana para todo mundo. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.